João, significado e origem do nome. Tem origem no hebraico e significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus. É até hoje um dos nomes mais populares no mundo desde a antiguidade. Tem grande agilidade mental e física. Gosta de ler, estudar e viajar. É independente e dinâmico. É dedicado e responsável.